Fala meus fofoqueiros e minhas fofoqueiras, tudo bem com vocês? Pois fique sabendo que comigo tá tudo bem por aqui, principalmente depois que eu fiquei sabendo das atualizações que vão acontecer no nosso amado competitivo a partir de 2025. É, isso foi anunciado lá no Major de Montreal, mas como eu sei que vocês são tudo um bando de preguiçoso e infeliz, eu fiz aquele resuminho aqui de leve pra ajudar. Bom, em primeiro lugar, não quero demais lembrar que o ano competitivo só termina com o Six Invitation, ou seja, quando acabar o Inver em fevereiro, as coisas vão passar a funcionar da seguinte forma. Bom, primeiro vamos ter uma off-seasonzinha de leve aí de dois meses, entre março e abril, período que vão rolar aí uns torneios voltados pro Tier 2 e pros antigos times do Tier 1 que quiserem uma chance de retornar à elite do Seed. A temporada mesmo, ela só começa em maio, com um evento de abertura chamado de Reload, evento esse que vai acontecer aqui no nosso Brasilzão, olha que coisa boa. Por enquanto, a gente não sabe em que estado esse campeonato vai rolar, mas o que a gente já sabe é que ele vai contar com as 20 equipes do RC Share. E calma, que eu já vou explicar o que isso significa. Tenha calma. Enfim, o resto a gente vai ter que esperar até o Invitation pra saber, beleza? Então vamos deixar de agumeio, vamos deixar de agumeio, vamos ter calma, pronto. Depois desse evento, entre junho e outubro ali, a gente vai ter duas etapas das ligas regionais, com uma pequena pausa em agosto pra galera dar aquela respirada, dormir até as 11, porque também ninguém é de ferro, né? Vamos ser honestos aqui. Já em novembro, vamos nos deparar com o primeiro e único Major do ano, seguido pelas finais das ligas regionais em dezembro, e um LCQzinho pra ver quem fica com as últimas vagas pro Inve, além de, claro, o Invitation em si acontecendo em fevereiro, como sempre. Agora os senhores e senhoritas lembram que o nosso competente estivera dividido em nove regiões, certo? Pronto, já que você lembra disso tudo, você pode esquecer já, pode apagar, botar um X gigantesco nessa resenha aí. Pode botar aí, Adilson, pode botar um X aí, pronto. Isso, perfeito. Agora, nessa linda e imponente fase do Rambo 6, a gente vai passar a ter apenas quatro regiões. A EML, que vai juntar a Europa, Mena e Turquia. A SAL, que vai reunir o Brasil, as Américas Latina e do Sul, e uma única liga cheia de samba, tango e outras músicas típicas aí deste nosso cantinho do mundo. Vai ter também a NAL, integrando as Américas do Norte e Central com o Equador e a Colômbia. Ah, cara, pelo amor de Deus, Adilson, eu não tinha lido isso não, cara. Alô! Peraí, me dá um segundo aí que a gente volta, peraí. E por fim, a APL, a Ligado e o Pacífico, que vai contar com três subdivisões. A PAC Norte, com Japão e Coreia do Sul, além da Ásia e da Oceania. A disputa em cada região vai ser personalizada, atendendo as necessidades específicas de cada lugar. Mas vamos devagar, vamos pelo menos falar da nossa, pode ser? A região SAL vai ser igual às regiões AML e NAL. Em cada turno, dez times vão se estapear lá numa fase de grupo com o playoff na sequência. No stage 2, as quatro melhores equipes vão avançar para o Mejo. E já para as finais regionais, vai valer o somatório dos dois splits, qualificando seis times para esse mata-mata local, tá ligado? Não. Você lembra que eu falei lá do tal do R.C. Share? Então, para quem não sabe, o R.C. Share é um programa de parceria que busca aproximar o torcedor do time que ele gosta. Então, nesse programa, a gente oferece itens customizados, como skins, drone, amuleto e aquela pataquada toda que a gente gosta de gastar dinheiro. São 20 orgs no esquema, sendo que 18 já foram revelados. É aquela coisa, né? Bota suspense e tal, pá. E como você é ansioso, infelizmente, eu já devo logo ler adiantar que só no CXVT a gente vai conhecer os outros dois times. Então, tenha calma. Deixe de aveixamento. Você vai saber na hora que tiver que saber, beleza? Isso tá seco, tá grosso. Mas também tem o programa de afiliados que garante que equipes fora da parceria principal se beneficiem do compartilhamento de receitas e a nossa região vai contar com cinco organizações nessa brincadeira boba e gostosa. Certo, beleza. Mas o INVI texto, não vai falar nada não, é mesmo? Calma, fuleirinho. Eu vou explicar, tenha paciência. Ó, o INVI vai funcionar assim. A gente vai continuar com 20 times no maior campeonato do CISG, mas a classificação vai se dar de forma mais diversa. Primeiro, vai garantir vaga quem vencer o mês de novembro. Nada mais justo, não é verdade? Então pronto. Depois, o campeão de cada região também vai poder estender a canga sobre o sol do INVI texto. E aí temos mais quatro equipes. Só que vamos disponibilizar essas quatro vagas por meio de quê? Por meio de um LCK específico pro INVI texto. E numa loucurada dessa da vida é que tudo pode acontecer, meu amigo. Por fim, as 11 vagas restantes serão preenchidas pelos times mais bem posicionados na classificação global, no qual as equipes vão acumulando pontos em todas as competições do ano. E assim completamos as 20 poderosíssimas orgs que irão em busca da marreta. E aí, gostou das novidades pra 2025? Não? Então mande um alto chorando por gentileza. Não vai detar de nada não, mas pelo menos eu vou rir até umas horas. E é com essa vacalhação infeliz que eu me despeço de vocês. Porém, antes que eu me esqueça, já vamos preparando os bolsos dos senhores e das senhoritas pro evento do Brasil. Eu quero ver todo mundo lá. Vamos tirar foto, vamos zoadar, vamos bagunçar, vamos trocar ideia, vamos comer um lanche junto. E é isso. Um grande abraço, um grande beijo. Até a próxima. Tchau!